Hoje é dia dos vovós, dos vovôs. Eu te amo, vovôs. Ah, é verdade. Que legal. E aí é o seguinte, o nosso garçom maluco, ele quase esqueceu essa data, que é uma data muito importante, né? E aí ele teve que sair correndo atrás de um presente especial pro avô dele. O que será que ele preparou de presente pro avô dele? O que será aí que esse doido fez, né? Deve ser uma coisa maluca, né? Um chapéu? Que é garçom maluco. Um chapéu. O que você acha, hein? Maluquete. Vamos, vamos, vamos ver o que é que ele preparou de presente pro avô dele. Vamos olhar. E já foi em cena. Eita que... Ai, ai. Ai, que toca essa zola. Essa zola é a hora de me tocar. Alô, alô. É eu, é eu aqui, ó. Alô, é. Oi. Ah, eu esqueci, é hoje. É dia dos avôs. Não, eu vou comprar o presente. Não, eu tinha me esquecido, mas agora eu já lembrei. Agora eu vou correr pra lá, tá bom? Não, não, vou entregar em mãos. Tá bom, pode deixar. Vai. Ai, ó, viu? Eita, dia dos avôs. E eu me esqueci, já de comprar o meu presente pro meu avôzinho. Vou comprar e já vou entregar em mãos, é agora. Uhul. Uhul. Aqui, aqui. Mais um. Ó, ó. Bora. Uhul. Ele vai adorar. Ah, tá bom. Ele quer me dar. Aqui, aqui, aqui. Ah, tá bom. Eu já sei o que eu vou falar. 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 Vai ficar muito feliz. Eita, nós. Ó, avô. Vãozinho. Ó, avô. Ai, linda. Olha quem eu venho fazer. Uma surpresinha. Uma surpresinha. Ó. 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 O senhor tá cada dia mais jovem. O senhor tá de novo. O senhor tá de novo. O senhor trouxe? O que é isso? 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 É no aniversário. O que é isso? Não, mas ó. Hoje é uma data muito especial, viu? Hoje é dia dos avôzinhos. Ah, coisa ali. Segura aqui. Ah, ah. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Vai devagarzinho. Olha que dia maravilhoso. Senta aí, minha príncipe. Isso, coisa mais linda da minha vida. E vamos jogar dama. Dama. Aê. Dama. Aê, vôzinho, vai. Vai, joga a primeira. Isso, menino. Olha aqui, ó. Ó. Ah. Vai, vô. Vai, vô. Vai, vô. Aê. Você tá bem animado. Eu gostei disso. Oh, animado. Vai. Aí. Desculpa, mas eu não tô mais nisso, não. Oh, meu Deus. Eu vou te levar pra fazer outra coisa. Que velho não faz mais isso. Isso aqui já era. Eu tô é radical. O que que tá acontecendo? Radical. Ele falou que aguarda agora. O problema é esperar. Esse negócio de esperar que me deixa muito conforto. O que que é isso? Agora o vovô tá radical. Meu Deus. É dia dos avós. Então você vai voar comigo agora. Agora eu sou instrutor de paragóide. Vem aqui que eu vou te equipar. Vamos? Troxo. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei, eu não sei por que que eu invento essas coisas. Ai, que alegria. Nossa. Meu Deus. Meu Pai do céu. Tá muito alto. Ai, que engenheia. 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 Feliz dia do amor. Feliz dia do amor. Olha, eu acho que o garçom passou a puro com o vô dele. Viu? Viu? Não, sabe o que aconteceu lá? Ele ficou com a calça cheia. Marquinhos, meu lindão. Calça cheia, cara. Eu acho que tá pesado alguma coisa aqui. Calça cheia. Foi a pior coisa. Ele tá estranho esse, meu avô. Ele tá meio, meio diferente. Não dá. Deixa quieto. Deixa. Olha. Eu fui lá. Eu tenho aquele avôzinho. Vovô, um beijo. Ele tá estranho. Eu nunca mais faço isso na minha vida. Viu, Arnaldo? Vovô, eu trouxe pra você. Cara, você é vovô, pô. E eu agora com uma coisa que eu vou falar. O que você trouxe pra ele? É um presentinho do dia dos avós que eu trouxe pra ele. Para. E eu tô sofrendo, é bule aqui, viu? É, bule. Eu tô ultimamente, é só bule que eu sou pra aqui. Bom, obrigado. Eu não sou teu avô, mas obrigado. Ele adora esse doce. Ah, gostou. Eu sabia. Adoro, adoro. Agora ele ia gostar, mas ele adora. Ele adora. O que mais que tem aí? Ele adora esse doce. Agora tem o seguinte aqui, ó. Eu adoro a vidinha dele. Vem cá, eu já desconfiava. O que foi? Que você é... Não. Olha só, olha só o que ele tem, a cuequinha dele, ó. Isso aqui é meu, ó. Eu falei pra moça não empacotar, eu comprei a parte. Isso aqui é pra mim usar, que agora que eu vou dormir, lá, pá. Teletubbies, qual é a música do Galvão, do garçom maluco com essa calcinha aí? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Um beijo. Ó, 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 Zarenca. Deixa eu falar. Solta o tacacá. Tomaram tacacá. Ó, beijo, amor. Que eu vou morrer. Tá prazer, pijungo. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Vai fora. Arnaldo, essa é pra você, ó. Muito bom. Arnaldo, deixa ele com a calça cheia, na descida. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Aqui, ó. Beleza. Gostou? Gente, mas esse doce é horrível. Nossa, ele comeu com tanta vontade. Tem gosto de plástico. Eu gosto? Quero. Mas eu preciso falar aqui, peraí que eu já vou pegar.